Olá, meus amigos e minhas amigas. Bem-vindos e bem-vindas a mais um Diálogos Quixotescos. E hoje eu quero falar de um escritor que nasceu em Praga, no Império Austro-Húngaro, hoje atual República Tcheca, nascido em 4 de dezembro de 1875, faleceu em Valmont, na Suíça, em 29 de dezembro de 1926. Estou falando de René, Carl, William, Johan, Joseph, Maria, Rilke, que, por influência de Luz Salomé, passou a assinar Heiner, e não mais René, o seu nome de nascimento. Segundo ela, Heiner era um nome muito mais masculino e condizente com o que Rilke pretendia ser na literatura. Rilke teve uma infância bem conturbada e mexeu bastante com a personalidade do escritor. Até os 5 anos de idade, sua mãe o vestia com roupas de menina para compensar a perda de uma filha recém-nascida. Outro fato que marcou a infância de Rilke foi a separação dos pais e o suicídio de um irmão. Rilke tem como características de sua obra literária uma obra original marcada pelo tratamento da forma e pelas imagens inesperadas. Ele celebra a união transcendental do mundo e do homem, uma espécie de espaço cósmico interior. Sua poesia provoca reflexão existencialista e instiga os leitores a se defrontarem com questões próprias do desencantamento. Sua obra foi influenciada pelo expressionismo e influenciou muitos autores intelectuais de diversas partes do mundo. Rilke, considerado um dos poetas modernistas mais influentes de todos, também serviu de grande inspiração para a poesia brasileira. Grandes nomes da nossa literatura dos anos 50 utilizavam as obras vanguardistas do escritor para formar novos conceitos poéticos no Brasil. Dentre esses escritores, eu vou destacar dois, Manuel Bandeira e Cicely Meireles, que eram fãs declarados da lírica de Rilke. Inclusive, foram responsáveis por traduzir alguns de seus poemas para o português. Rilke publicou dezenas de livros, mas hoje eu escolhi falar de um livro em especial, Cartas a um Jovem Poeta, escrito entre 1903 e 1908. Trata-se de um livro onde o jovem Capus troca dez cartas com o escritor tcheco Rainemaria Rilke. E, neste livro, o Rilke vai dar conselhos ao Capus. E não são qualquer conselhos, não. São conselhos que vêm desde a sexualidade, da questão do encontro com a natureza, de questões existenciais. São conselhos importantíssimos para aquele jovem que quer se tornar um escritor. E eu escolhi uma das cartas para ler para vocês. Mas antes eu quero dizer que este livro foi um livro que muitos dos meus alunos e alunas, no tempo em que eu lecionava, tiveram a oportunidade de ganhar das minhas mãos. Sempre que algum deles, alguma delas, vinha conversar comigo, perguntando para tirar alguma dúvida de questões existenciais, eu sempre dizia, olha, me aguarde até o próximo encontro. Então, no próximo encontro, eu chegava com o livro e presenteava e dizia, leia e depois conversamos. E assim, muitos foram os jovens que leram esse livro através de um presente dado por mim. Então, eu vou escolher aqui uma carta do livro, Cartas a um Jovem Poeta, para ler para vocês. Paris, 17 de fevereiro de 1903. Prezadíssimo Senhor! Sua carta alcançou-me apenas há poucos dias. Quero agradecer-lhe a grande e amável confiança. Pouco mais posso fazer. Não posso entrar em considerações acerca da feição de seus versos, por sou alheio a toda e qualquer intenção crítica. Não há nada menos apropriado para tocar numa obra de arte do que palavras de crítica, que sempre resultam em mal entendidos mais ou menos felizes. As coisas estão longe de ser todas tão tangíveis e desíveis quanto se pretenderia fazer crer. A maior parte dos acontecimentos é inexprimível e ocorre num espaço em que nenhuma palavra nunca pisou. Menos suscetíveis de expressão do que qualquer outra coisa são as obras de arte. Seres misteriosos cuja vida perdura ao lado da nossa efêmera. Depois de feito este reparo, dir-lhe ainda que seus versos não possuem feição própria. Somente a sermos discretos e velados de personalidade. É o que sinto, com maior clareza no último poema, Minha Alma. Aí, algo de peculiar procura expressão e forma. No belo poema A Leopard, talvez uma espécie de parentesco com esse grande solitário esteja apontando. No entanto, as poesias nada tem ainda de próprio e de independente. Nem mesmo a última, nem mesmo a dirigida a Leopard. Sua amável carta, que as acompanha, não deixou de me explicar certa insuficiência que sentia ao ler seus versos, sem que a pudesse definir explicitamente. Pergunta se os seus versos são bons. Pergunta-o a mim, depois de o ter perguntado a outras pessoas. Manda-os periódicos, compara-os com outras poesias e inquieta-se quando suas tentativas são recusadas por um ou outro redator. Pois bem, usando da licença que me deu de aconselhá-lo, peço-lhe que deixe tudo isso. O senhor está olhando para fora e é justamente o que menos deveria fazer neste momento. Ninguém o pode aconselhar ou ajudar. Ninguém. Não há senão um caminho. Procure entrar em si mesmo. Investigue o motivo que o manda escrever. Examine-se e entende suas raízes pelos recantos mais profundos de sua alma. Confesse a si mesmo. Morreria. Se lhe fosse vedado escrever? Isto acima de tudo. Pergunte a si mesmo na hora mais tranquila de sua noite. Sou mesmo forçado a escrever? Escave dentro de si uma resposta profunda. Se for afirmativa, se puder contestar aquela pergunta severa por um forte e simples sou, então, construa sua vida de acordo com esta necessidade. Sua vida, até em sua hora mais indiferente e anódina, deverá tornar-se o sinal e o testemunho de tal pressão. Aproxime-se, então, da natureza. Depois, procure, como se fosse o primeiro homem, dizer o que vê, vive, ama e perde. Não escreva poesias de amor. Evite de início as formas usuais e demasiado comuns. São essas as mais difíceis, pois precisa-se de uma força grande e amadurecida para se produzir algo de pessoal num domínio em que sobram tradições boas, algumas brilhantes. Eis porque deve fugir dos motivos gerais para aqueles que a sua própria existência cotidiana lhe oferece. Relate suas mágoas e seus desejos, seus pensamentos passageiros, sua fé em qualquer beleza. Relate tudo isso com íntima e humilde sinceridade. Utilize, para se exprimir, as coisas do seu ambiente, as imagens dos seus sonhos e os objetos de sua lembrança. Se a própria existência cotidiana lhe parecer pobre, não a acuse. Acuse a si mesmo. Diga consigo que não é bastante poeta para extrair as suas riquezas. Para o Criador, com efeito, não há pobreza nem lugar mesquinho e indiferente. Mesmo que se encontrasse numa prisão, cujas paredes impedissem todos os ruídos do mundo de chegar aos seus ouvidos, não lhe ficaria sempre sua infância, essa esplêndida e régea riqueza, esse tesouro de recordações? Volte a atenção para ela. Procure sorguer as sensações submersas desse longínquo passado. Sua personalidade há de reforçar-se. Sua solidão há de alagar-se e transformar-se numa habitação entre o lusco e fusco, diante do qual o ruído dos outros passa longe, sem nela penetrar. Se depois desta, volta para dentro, destes incismesmar-se, brotarem versos, não mais pensará em perguntar, seja a quem for, se são bons. Se tampouco tentará interessar as revistas por esses seus trabalhos, pois há de ver nele sua querida propriedade natural, um pedaço e uma voz de sua vida. Uma obra de arte é boa quando nasceu por necessidade. Neste caráter de origem está o seu critério, um único existente. Também, meu prezado Senhor, não lhe posso dar outro conselho fora este. Entrar em si mesmo e examinar as profundidades de onde jorra a sua vida. Na fonte desta é que encontrará resposta à questão de saber se deve criar. Aceite-a, tal como se lhe apresentasse à primeira vista, sem procurar interpretá-la. Talvez venha significar que o Senhor é chamado a ser um artista. Neste caso, aceite o destino e carregue-o com o seu peso e sua grandeza, sem nunca se preocupar com a recompensa que possa vir de fora. O Criador, com efeito, deve ser o mundo para si mesmo e encontrar tudo em si e nessa natureza a que se aliou. Com todo o devotamento e toda a simpatia, Rainer Maria Rilke. Bem, meus amigos e minhas amigas, como puderam perceber na carta, Rilke aconselha o jovem Capus, mas aconselha de uma forma profunda, de uma forma em que ele mesmo encontre o seu caminho. Eis aí uma das cartas de Rilke, que ele responde ao jovem Capus. E olha, se você gosta de cartas, eu vou sugerir duas coisas. Um livro cujo nome é... Um livro cujo nome é... Cartas Extraordinárias. E cartas Extraordinárias. E vou sugerir também um site. O site www.correiosims.com.br Nesse site, Correio IMS, você vai encontrar cartas que foram trocadas entre grandes nomes da literatura brasileira. Então, fica aí. Hoje, este foi o Diálogo Quixotesco que trouxe até vocês. Espero que tenham gostado. E se querem conhecer um pouco mais de Rainha Maria Rilke, adquiram o livro Cartas ao Jovem Poeta. É um livro precioso. Deixo aqui o meu abraço. E compartilhem, curtam, deixem seus comentários no meu podcast Diálogos Quixotescos. Muito obrigado. Um abraço a todas e todas quixotescos. Ah, e ao fundo vocês escutaram aí a Sinfonia Nº 1 em Dó Maior, movimento nº 4 de Gustav Marler, um grande compositor do século XIX, Austro-Húngaro. Então é isso. Grande abraço quixotesco a todos e todas.